Olá! No último episódio a gente chegou até aqui as Cavernas Meteor. Eu fui lá pegar o nosso Sighter, o Kuchi. Eu peguei o itemzinho lá com a pedra que é proteína. Deixa eu dar uma bomba pra alguém. Que ela aumenta o ataque. A proteína. Vou dar pra Senhora Rocha. Nesse episódio vamos entrar no negócio senhor. E quem vamos encontrar aqui? O que você faz jogando em meia hora a gente faz isso. Com esse meteorito, aquela coisa no Monte Chaminé irá. Eu não sei quem você é. Mas se ficar no caminho da equipe Magma, não espere misericórdia com letra maiúscula. Fica aí mesmo, equipe Magma. Você está redondamente enganado se acha que você pode roubar todo mundo. Ah tá, era outra pessoa falando, pensei que era o cara. He he he, eu tenho a mesma forma que você. Vamos equipe Aqua, junte-se a nós. Mas será muito difícil lidar com todos vocês? Eu já não sei quem está falando, mas. Que joguista, né? Não importa. Nós temos meteorito para o Monte Chaminé. Lá vamos nós. He he he. Até depois, os dois medrosos da equipe Aqua. Olha aqueles dois ali, ó. Estão se veem. Tchiii. Tchiii. Ó, a gente encontrou o líder da equipe Aqua. Eu vou comprar uma luneta. Ai meu Deus. Compra que eu fico vendo. Você tem um negócio assim? Não. Aquilo ali não era uma... Que? Não, não pode, não pode ficar com essa vida de stalker aí. Eu não tenho. Você está doido? Oi, irmão. Ai caramba. Para de tocar nas minhas coisas. Aparentemente tem um pokémon. Eita, o Seadot. Lanterna aqui, ó. Lanterna. Ah, se fosse... Isso aqui, ó. Isso aqui faz o quê? Nossa, peraí, irmão. Ah, acabou. Coitado. Achei o Seadot. Isso aqui o quê? O que eles estão fazendo aí, moças? Então a gente resgatou o Sr. Cosmo. Que desgrudou. Ah, isso não está colado. Tem que pegar alguma cola. E por que desgrudou, hein? É, que ele ficou esfregando em algum lugar isso aí. É de tanto esfregar. No Júnior. A gente agora salvou o Sr. Cosmo. Só sentei na lanterna. É, eu gosto. Eu sei que você gosta. Então eu sempre peguei. É, eu sei que você gosta. Meu Deus, quanto Seadot aqui. Se fosse outro pokémon de grama, eu capturaria. Deixa eu guardar. Cluck, cluck, cluck. Tá tudo me pergunto lá. Pior que tem a outra. Eu tô com lights assim, não sei se... Pera, 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 pera. Minha melhor habilidade é quebrar tijolos com a testa. Ai, meu Deus. Que isso? Mas compra um da hora, mano. Eu queria ficar aqui só dentro. Não, você não vai ficar olhando. Antes do episódio, o Joguinho tava falando que ele se inscreveu nas aulas de teatro. Que vai ser de terça-feira de manhã. Eu vou dar uma olhada nisso aí, Joguinho. Você me mostra o site, sei lá. Eu quero ver direitinho como que é esse bagulho. Por que vocês ficaram interessados? Sei lá, o Joguinho do nada chegou pra mim. Tem duas escolas muito boas em São Paulo. Aí eu peguei meu Deus. Mas eu não quero dar aquelas escolas que só tem aquelas pessoas meio estranhas. Ah, mas é teatro. Eu sei, mas não é tipo meio brisadão assim. Mas eu fui lá, mano, tem até uma área mesmo de teatro. Não, sério, sério, Joguinho. Não, tem mesmo o palco com tudo, tipo. Tô ligado por que você quer fazer teatro. Eu vou virar um ator global. Você quer treinar beijo técnico. É, tá certo. Mas aí o que você vai fazer? Você vai ser protagonista de uma história gay. Aí você vai ter que treinar beijo técnico gay. Num homem. Aí eu quero ver. Aquela menina tá descalça. Ela tá descalça. Ixi, eu esqueci também. Agora que eu lembrei que eu esqueci o guarda-chu. Olha, o Nego Peludo. Oi, Nego Peludo. Relaxa, vocês ficam aqui até parar de chover. E se for amanhã que for parar de chover? Eu vou dormir na minha... Aquela vai dormir de conchinha. Não, eu vou dormir sozinho na cama. Os três vão dormir juntos. Ó, ó. Só durma de concha se for sem roupa. E amarradinho. O Daniel fica até feliz. O Daniel já tá com a cueca apertada. Cadê sua mãe falando isso, Daniel? Ela desistiu de mim. Ela já embalou a mala e foi embora. De novo. Ela virou de novo. Foi engraçado... Onde ela tá agora? Não, ela já voltou. Achei engraçado um dia que a gente veio pra cá e a sua mãe tava fazendo as malas assim. Finalmente ela decidiu deixar o Daniel. Falou... Desisto desse menino. Vou embora daqui. Diaguinha é muito gay. Ó o botão ali, ó. O que é isso? É uma bosta. Agora você não está mais perdido, Daniel. Normalmente não funciona. Coçado. Acho que tá quebrado. Quebrado. O Diaguinho... O botão e a evolução deles são os pokémons bem mais defensivos. Eles são um saco de lutar contra. Porque eles são muito chatos pra se lutar. Ah, beleza, viu? O Camaleão é do tipo normal. O que é o Camaleão? Achei engraçado porque tipo... Se ele falou que é o Pokémon Camaleão... Existe Camaleão no mundo Pokémon então? Camaleões de verdade. Sim. Isso é meio bizarro. Se eu chegar ali... PÁ! Te dá uma na cara. O que você tá falando, Diaguinho? O que você tá falando? Não, uma coisa que eu queria falar pra você é assim, ó. Que se... De um tipo... Não é. Eu não vou falar que tem um suspeito. Não vou falar do tipo. Mas eu só tô avisando. Que se um de vocês for homossexual... Pode falar que eu não tenho pretensão. O que, Diaguinho? O que você tá falando, Diaguinho? Passa lá! Passa lá! Passa lá! Passa lá! Nós somos amigos aqui. Não, Diaguinho. É que você não viu que a gente tava conversando aqui quando você foi lá pra sala, Diaguinho. Dois episódios atrás... É, você vai ter que assistir os episódios, Diaguinho. Tem que assistir os episódios. A gente vai te obrigar a assistir os episódios por causa disso. Vocês podem falar do tipo... Eu não tenho preconceito. E ainda vocês não sabem o que eu falei quando vocês dois estavam lá fora. Vocês vão ter que assistir também. Fala que a gente tava se pegando. É, falei nada. Falei que vocês tavam fazendo session mesmo. Vocês tavam trocando de passivo e ativo. Oh, oh, oh! Você tem que tirar pelo da boca? Não. Eu pensei que você falou pelo da bunda. Nossa! Oh, oh! Olha a pergunta tensa. Procura lá. Se alguém te oferecesse um milhão de reais... Pra dar bunda? Lógico que pegaria. Depois eu arrumaria minha bunda com meio milhão de reais e só com outro meio milhão. É só costurar bunda depois. Olha, é um cara negão assim. Armário. Ah, não. Ele tá te oferecendo um milhão de reais. Não. Você nunca mais vai andar depois. Que? Com meio milhão você arruma uma bunda, volta a andar e tem mais meio milhão. Você pegaria? Você aceitaria ou não? Não aceitaria. Pensa, meio milhão gasto com essas suas personagens. Não aceitaria. Tá, então vamos ver outra pergunta. Ó, o cara tá te oferecendo 10 milhões de reais pra você ser escravo sexual de 10 milhões todo ano. Depende. É um negão armário. Ah, não. Então... Eu aceitaria se ele quisesse ser um passivo. Aí não, né? Aí não. Aí não, né? Não é ter esse ativo. E aí? Ué, ele queria pagar pro seu passivo. Querendo que não. Mas vai falar. Vocês iam pensar. Não. Vocês iam pensar. Eu não ia pensar não. Mano, 10 reais só tomei assim. Nossa, tá barato hein, Tioguinho. Eita! Tira a ponta pela carteira. Ó, Tioguinho, Tioguinho. Sempre sou homem, sempre sou homem. Ó, Tioguinho. A 10 reais. Bora aí. Ó, Tioguinho. Não fala essas coisas, 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 que a pessoa do seu lado pode ter 10 reais no bolso, hein. Mas falei que tem 10 reais. E olha que homem tem que ser de palavra, hein. Tô pensando. Se prometeu... Tem que cumprir. É. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Tem que cumprir. Não acontece não. Bloque. Que vida bosta. Só em nub. O outro fica passando fome, porque não faz comida em casa. Pior que hoje eu não passei fome, porque minha mãe tava em casa. E meu pai. É. Você está livre para vir. Tá bom. Ah, viu? Mas os pais deles... Eu vejo uma falta de... Nossa, ele passa pela caverna. Nem vi. Eu passei, Tioguinho. Vocês estavam conversando de sei lá o quê. Doge. Ah, mas eu vejo uma falta de cuidado com o Doge. Porque quando os pais deles estão, eles arrumam comida para eles. Aí o Doge como? Ferrou. É. Eu vejo uma safadeza no sonho. Caracarang. Piru, piru. Eu não gosto tanto do Seedot. Assim, de design eu prefiro a última evolução do Seedot do que a última evolução do Lotad. Só que a última evolução do Lotad é muito melhor do que a última evolução do Seedot. É, ele é mexicano. É, ele é muito melhor. Porque ele é tipo água e grama e, tipo, é muito bom ofensivamente. Você pegou o meteorito? Calma. Eu já conversei com os tiozinhos aqui. Cura tudo. Até ai. Cura tudo. Tudo, tudo. Até... Até... Até cura gay. É, Daniel. Vai tomar um remédio então, hein? Só tem sido, acho, nesse lugar. Vai tomar vacina. Mas eu não tomei vacina, não. Eu tomei há 10 anos atrás quando eu fui para Brasília. É, permanente. Na época eu achava que uma dose só não adiantava, mas hoje viram que já adianta já. Então já tem o permanente. Então onde a gente tem que ir agora, gente? A gente chegou no caminho sem fim. E agora? Chegou nada, você não quis descer. Eu desci, rapaz. Você não viu? Eu quis descer tudo. É, mas lá chega na cidade de... Qual a hora da cidade lá? Rush. Rush Boro. Então ia ferrar com a nossa vida se a gente cair sem Rush Boro. É só usar fly, né? A gente não tem fly, jovem. É só usar. Então, pra onde a gente vai? Vocês lembram que a equipe Magma tava falando agora há pouco que eles iam ver usar o meteorito no vulcão? Vocês lembram quando a gente encontrou dois membros da equipe Magma lá bloqueando a passagem? Não. Bom, é melhor lembrar seus trouxas. Porque a gente vai pra lá agora. Eu não lembro, porque você é um idiota que fica meia hora na mesma hora. Eu só lembro do Latias. Eu também. Eu também. Eu não lembro, porque era lá Latias. Não Latias. Falei Latias. Ai, a noite aí. Continuem aí que eu preciso ir no banheiro. Então vamos falar mal do Joguinho. Ai, meu Deus. Esse menino só caga, viu? Então eu vou falar mal do Joguinho de novo. Ah, mal aí. É. A vida é assim mesmo. O cara só caga. Ele só vem pra casa dos outros pra cagar. Só pra usar preço. Olha quem tá aí, ó. Mentira, eu não vou capturar não, tá gente? Deixa eu matar. Só pra ganhar experiência. Jotareia. Menino só vem pra casa dos outros pra fazer cocô na privada. Só pra destruir mesmo. Só pra passar Nutella na parede inteira. Ai, ai. O Joguinho é gay, o Joguinho é mais cagão que um cachorro. O Joguinho é mais cagão que um cachorro. Ae. 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 Onde menina? Liberdade. Liberdade? Você vai ver os japonês, ó. Comer os japonês. Aí sim. Vai pagar quanto? 10 reais que eu jogi? Paga 20. Ah, tá muito denso, é impossível continuar. Eita! Oi? Oi? Alô, jogo? É, o seu jogo ficou meio vermelho assim. A gente já volta. Volta nada, continua vermelho. Certeza? Deixa só salvar por precaução, né? Salvou no vermelho, vai ficar vermelho até o final do jogo. Jogo? O pior é que tem umas partes que tá normal. Ah, tá. Cê perdeu, Dioguinho. Dioguinho perdeu agora. Cê perdeu, Dioguinho. É sério. O que que eu perdi, Dioguinho? Assiste lá o nosso vídeo quando sair no canal. E dá like e compartilha. Aconteceu uma coisa aqui que eu fiquei meio... A gente ficou... Ê, 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 Ê. Só faltou aparecer um pentagrama e meia, meia, meia na tela. E o fêmeo é de novo cagar. Chega disso! Pã, 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 boneca sexual. Pã, 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 pã. Ela ainda fica com as braças abertinhas assim. Só falta ficar com as pernas abertas. Pã, 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 pã... A gente aqui tá... Ê, 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 Ê. Cã, pã, pã, pã... Tá capiroto doido aí hein... Então é pra cá que a gente tem que vir. A gente tem que subir a montanha... A, Ê, Ê o menino, é um velhinho. A gente vai... ele tá um velhinho assim. Viva. Acho muito feliz isso, ele pulando assim. Não tem essa cena no nome que eu vi Alfa e Sofira, né? Ou tem? Ah, não lembro. Acho que não. Não vai melhorar não isso. Alô? Vamos continuar a expandir as terras! Ah, não tem muito funk, hein? Ah, se expandir a terra virar menos habitantes para pokémon de água. A gente pode ver um pouquinho mais os objetivos das pessoas aqui. Agora é bom que a gente joga top top. É melhor não mexer com a gente. Estamos tentando despertar essa coisa para o meio de todos. Vai ter que deletar esse jogo aí, ó. Oi, bicha! Eu deveria ter imaginado que você ia aparecer. Veja por si mesmo o que os fanáticos da equipe Magma fazem aqui. Eles estão tentando injetar a força do meteorito roubada do vulcão. Fazer algo assim irá causar a merupuição de vulcão? O que você tem pra falar? Eu tenho esse seu poder incrível. Equipe Aqua Irritante, eles acabam com as plagues. O que você tem pra falar? Somos equipe Magma. Eles são equipe Aqua. É irritante usar o nome parecido. Sei lá o que. Vocês são equipe Aqua. Eu sou equipe Magma. Que confusão. Eles usam o teu nome parecido. Tá. Às vezes tem umas diálogos engraçados em pokémon. E é Kabum! Parece a Mei ali do lado. Equipe Magma, nós trabalhamos duro para o meio de todos. Parece propaganda. Equipe Magma, nós trabalhamos duro para o meio de todos. Essa menina aí parece um bichinho da escada, ué? Parece a Mei de lado. Se o poder dessa coisa faz mais terra, haveria mais lugar para viver. Eu gosto da... Todo mundo fica feliz. Do equipe Magma no lugar do B, você faz. Se há mais terra, você é capaz de ter uma grande casa própria. Eu gosto do uniforme dele. Jogo. Jogo. Ó Daniel! Ó Daniel! Agora o mundo é rosa. Tá tudo rosa aqui. Tem essas... Essas coisas difíceis. Ai meu olho. O pior é que os pokémon tá normal. É só o fundo que tá rosa. O que tá acontecendo nesse jogo? Jogo tá viciadão nas balas aí. Ah! Nhaque. Então agora é a primeira vez que a gente tá batalhando contra a equipe Magma. O que tem pra fazer? É, não. Vocês tem que conversar sobre coisas aí, ó. Enquanto eu tô jogando aqui, ó. Onde a gente já conversou? Conversa aí as coisas. Arranja o assunto aí. Tá, vamos lá. É só eu pergunto, vocês falam um ou outro. Tá bom. Tá? Tá bom. Tá bom. Você... As boram um milhão de reais. Não, não. É assim, ó. É papo um. Vocês tem que escolher um. Então vai. XY ou Seimun. XY. XY. Não, não. Não, mentira. É Seimun. XY. Vai. Go in. Naruto ofertei. Naruto. Vai. Lula ou Bolsonaro? Que? Lula ou Bolsonaro? Agora eu desisto. Chega na sua vida. Assim não dá. Assim não dá. É pra responder. Não, não vai responder porcaria nenhuma. Eu respondo... Suicido. Eu respondo... Marina Silva. Eu respondo Nulo. Opa, Nulo quer Lula. Hã? Que? Nulo parece com Lula. Então... Já sabemos sua... Sua opinião. Vai, outro. Espera, vai, calma. Pãããã... O Dioguinho... McDonald's ou Bob's? Nossa, pensei que você tava falando McDonald's ou PK, mas... É, eu sei. Pegou dois zoados, né? McDonald's. McDonald's. Tá. Se bem que o Bob's tá ficando melhor agora. Eu gostei do suje deles. Eles dão um molho de... Molho à vontade. Isso é mó... É tecnológico... Tecnológico, não. É mó avanço isso. Ah, deixa eu ver. Você pode pegar qualquer molho à vontade. Tem tipo, seis tipos de molho, assim. Ah, eu não sei ficar fazendo assim, tipo... Deixa eu pensar. Ah... 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 Andai. Ah... Ah... Trabalhar ou estudar? Trabalhar. Eu prefiro trabalhar, porque você ganha dinheiro. Estudar só não ganha dinheiro. Ah... Ah... Estudar, querido? Aumenta só a mente. Minha mente. Trabalhar, porque eu só ganho os dinheirinho pra gastar nas vadias. Daniel ou Douglas? Como assim? Você tá perguntando pra... Como assim? A gente vai perguntar isso pra você, Dioguinho. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso. Ai, Dioguinho. Ai, Dioguinho. Tirou sete de quarenta, viu? Na prova de ciências. Ai, 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 Dioguinho. Finalmente a Senhora Rocha aprendeu ataques de pedra. Agora ela pode quebrar tudo no caminho. Olha só. Próxima luta já é o cara? É. Ixi, agora... Já deu o tempinho aí. Ih, já? Então vai ficar pro próximo episódio a luta com o chefão. Ok, Liz. Nossa, né? Não, no próximo. No próximo. Porque vai saber quanto vai demorar, né? Já, já, já deu. Então vai ficar pro resto da vida isso aí. Não, quer saber? Eu vou fazer agora. Porque esse é o último episódio que a gente vai gravar hoje de Pokémon. Não, faz tempo. Cala a boca. Cala a boca. Porque a gente tem que desligar e ver se arruma esse bug aí. Ah, que bug? Não tem bug. Tô vendo bug nenhum. Eu olho assim mesmo na vida real. O que você tá falando? Tá tudo igual aqui. Esse bug maldito. É, tá tudo bem aqui. Vamos lá. O poder é contínuo, meu filho. Você já viu a voz dele no anime? No inglês? Ele tá com a voz muito escrota. Eu vou botar um clipezinho aí, mostrando a voz dele no anime. Seal up the 7th and 8th bulkheads immediately. Call the security. Ele fala tipo, meu nome é Max. Tipo, o nome é assim, sabe? O poder é contínuo, admitido. Meu nome é... Até que tipo, virou... Virou meio que tipo, um meme assim. Meu nome é Max. Mas é em inglês, né? Ele fala em inglês. Eu não sei se em português. Eu não sei como que é em português. Eu não vi o anime da terceira geração em português. Que é você. Eu ouvi de arte que uma criança tem se intrometido nos assuntos da equipe Aqua. O que será que ele quis dizer? O que será que ele quis dizer? Uma ova. Então você está pensando em mexer com a gente, que magro. Agora, escute, há muito tempo... As coisas vivas usando a terra para viver e crescer. Por isso que a terra é muito importante. É o berço de todos. É por isso que aqui... Você quer... Quer muito a terra. É isso. Não importa. Ixi... Ixi... Ixi, rapaz. É o Mexique com fundo rosa. É o Malcom também. O que? Me! Não, me! É o plot twist de Pokémon. Ela... Jeans e a May. Eita... Olha a boneca, sexual. Que coisa horrorosa ser esse sprite, meu Deus. Esse sprite é muito negro. Esse olho dela, meu Deus. Eu prefiro ela negra. Que isso, Dioguinho. O olho dela com essa boca dela. Meu Deus, que Sprite horrível. É, Mei. Você se virou contra a gente, não é mesmo, Mei? É assim que acaba a nossa amizade, então. Pó de neve. Vamos lutar contra o líder da equipe magma que acabou sendo nossa vizinha. Ah, mas também essa desgraçada Nicki Minaj aí bota o meu bicho pra dormir, isso que é o quê? Essa técnica de jirico de treinador aí. Toma essa cara, essa maldita. Vadia. Toma. Agora é o Swinub. Vamos lá. É o Suíno. Eu acho que ele só tem Pokémon de gelo, porque substituiu os Pokémon de fogo dele. Eu tava pensando, a gente podia ter deixado pelo menos os iniciais não serem randomizados, né? Não. Eu acho que ele não serem randomizados. Ah, é? Você gosta do Blizz Cachou? Gosto. Blizz Cachou é louco. Blizz Cachou é vida. Agora que ela aprende um ataque especial, ela tá matando os bichos, finalmente. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Endure, não. Ah, não. Essas técnicas. Ai, doeu, Dioguinho. Isso foi bem no meu osso. Ai, para de fazer isso, desgraçado. Vou fazer você bater na sua pinta. Que é isso? Olha a cadeira. Olha o menino. Olha a criancinha. Vai quebrar tudo e vai ter que pagar, hein? Vou pagar nada. Vou quebrar tudo nessa casa e vou embora de novo. Tudo bem, a mãe do Daniel já abandonou ele mesmo. E aí, Daniel, como é que você vai sobreviver? O Daniel já não tem mais água para tomar, ele bebe água na privada. É, ele só tem Pokémon de gelo mesmo. Que isso? Ah, é aquele que eu ia falar dos 10 milhões e o braço. Ah, entendi. Ah, é verdade. Então você topou os 10 milhões, né? Não, eu tô pelado. Você já costurou sua bunda? Não, não. Para que? Se for utiliza de novo. Deve estar um rumbão assim, ó. Costurar para quê? Nem deve mais sentir já. 10 milhões, entra lá dentro. Ah, derrotou. Aê, vamos parar de falar. Aê, então, gente. Ah, não, espera aí. Mas já chega, eu vou recorrer dessa vez. Ah, lá. Ful, 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 ful. Tá. Quem é você? Ô, bicha, obrigado. Gosto da ajuda, nós frustramos os planos extensivos da equipe Magma. Mas vocês, de que lado está? Ah, não importa. Vamos ficar vigilantes e manter-se em busca da equipe Magma. Bicha, nos vemos depois. Tchau. E a gente vai e pega o meteorito. Me dá aqui. Me dá aqui esse negócio. E pegamos o meteorito. Então, gente. No próximo episódio. Acabando com esse fundinho rosa. A gente vai continuar na próxima cidade. Que é pra cá. Na frente dessa velhinha aqui. Até mais. Tchau. Falou. Tchau. 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 Tchau.